Caboca, se o cê soubesse, quanto meu peito padece sofrendo tanta amardade, Vancei o cê e não se ria mostrando tanta alegria vendo eu chorar de soldado. Essa soldade marvada que fez no peito morada depois que o cê me deixou, Como tapera caída que foi pros matos invadida depois que os dor mudou. Vancei não sente soldado, ri de felicidade, tem outro amor, tem prazer. Eu vendo vancei contente, tenho inveja dessa gente que não sabe o que é sofrer. Mas se um dia o seu amor deixar de ser morador, deixar seu peito vazio, Vancei não ri de ninguém, vancei vai chorar também do seu amor que partiu. Caboca, se o cê soubesse, quanto meu peito padece, E o que já passei na vida, vancei roçava esse mato que me invadiu só de ingrato, Esta tapera caída. Seu peito hoje é da tapera, que nem parede não tem, Seu morador foi-se embora, hoje não mora ninguém. Caboca, se o cê soubesse, o cê soubesse, Caboca, se a boca larvada, deixou meu peito vazio, Em seu lugar a saudade, sabendo de se invadir. Pois eu comparo as soldades Com a grama tira e rica A sonha verde se arranca Mas a raiz sempre fica O coração é morada Sem morador não tem vida Depois que você me deixou Ficou da pera caída Ficou da pera caída Ficou da pera caída